E aí, meu querido, tudo certinho? Obrigado por ter dado play nesse vídeo aqui. Pra me ajudar agora, eu vou precisar de uma pessoa aqui da plateia. Eu vou escolher você. Pode ser você? Pode vir aqui, salva de palmas pra ela, pessoal. Qual é o seu nome? Zuleika. Como? Zuleika. Zuleika. Eu pedi pra você ficar aqui do lado do Dani. Pode ficar aqui, por favor. Pode fazer no meu lugar o espetáculo também. Vamos lá. Você vai ficar com um fone de ouvido aqui, ó. Não vai prestar. Ela quer mesmo fazer o espetáculo. Eu preciso que você fique com esse fone de ouvido, de costas, pra você não ouvir uma coisa que eu vou combinar com eles aqui, tá? Rapidinho. Tá me ouvindo? Olha pra trás. Cocôzinho? Tá, ela não tá ouvindo. Preciso de três palavras. Três palavras aleatórias. Vassoura. Lagartixa. Lagartixa. Vassoura. Matemática. Matemática. Ela vai ter que acertar essas três palavras, tá bom? Então vamos tirar ela aqui. Oi, Zuleika. Tudo bem? Tudo bom? Você pode... Opa, tudo certo? Eu vou contar uma história e vou fazer assim pra você. Sempre que eu fizer assim, você fala uma palavra pra completar a frase que eu tô falando. Não vai testar, gente. É. Essa é a ideia mesmo. Tá bom? E você tem que acertar três palavras que a gente combinou aqui. Ok? Ela é animada quando ela quer. Quando ela não quer. Vamos lá, vamos lá. Hoje, eu acordei. Eu acordei de manhã e quando eu olhei pra parede, eu me assustei. Porque eu vi uma... Barata. Uma barata. Uma barata que anda na parede, claro. Eu vi uma barata andando na parede, eu peguei e matei a barata. Eu falei, nossa, a barata morreu. Mas daí, no que eu olhei pro teto, eu vi ali um bichinho. Fazendo o que o bichinho faz sempre. E lá estava uma... Aranha. Uma aranha. É claro que tinha uma aranha. Aranha. Beleza. Eu falei, nossa, aranha, pelo menos não é nojenta com uma barata. Matei a aranha. No que eu vi, até me arrependi de matar a aranha. Porque a aranha seria o alimento do outro bichinho que estava logo ao lado. Aranha seria o alimento desse bichinho. Uma lagartixa. No que eu vi, a lagartixa, eu não matei a lagartixa. É óbvio, uma lagartixa não se mata, ela come bichinhos, né? Só que daí tinha uma barata morta no chão, a aranha tinha caído, estava no chão e o chão também estava meio sujo. Pra limpar, peguei uma... Vassoura. E daí, estava lá, varri, beleza. Mas daí eu olhei o horário e falei, me ferrei. Me atrasei para a minha aula de... Balé. Balé. Botei minha sapatilha e fui para a aula de balé, como todo bailarino. Chegando na aula de balé, o professor de balé falou assim, hoje faremos um salto que vai usar o cateto da hipotenusa, do priê. Eu falei, desculpa, eu não vou conseguir calcular isso tudo porque eu não sou bom em... Matemática? Matemática? E se você gostaria de ser um bailarino bom em matemática, já me segue no Instagram, Cunha Lucas com dois S no final, me segue lá. E também se inscreve no meu canal do YouTube, ativa o sininho e dá like nesse vídeo. Dá o like, que o like, véi, é muito importante. Dá seu like aí. Toda semana tem vídeo novo do show no YouTube e sempre com convidados diferentes, quadros diferentes. Segundas-feiras, às 10h30 da manhã. E se você quer ver o show ao vivo na sua cidade, você quer assistir no teatro, me segue no Instagram, que lá eu sempre vou avisar quando for ter show, quando for ter data, eu aviso lá. Um beijo. Falou. 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 Falou.